E aí pessoal, ligado no canal MBPlayer, o que eu venho trazer hoje, Manos? Uncharted 4, um jogo da geração passada aí, pra rodar no nosso querido Xeon E5-2640, beleza? Então, V4, E5-2640, V4, então esse jogo aí da geração passada aí, mas que é muito bonito, né Manos? E que a gente vai jogar ele com os gráficos no máximo no Ultra em 1080p Então, antes de mais nada, eu peço, já que você deixou o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, meu caro, se inscreva aí pra eu trazer mais conteúdo aí sobre esse mesmo assunto aqui para o canal, beleza? Então, esse jogo aqui, mano, é ali do Playstation 4, né, finalzinho ali do Playstation 4 Mas que é muito bonito, mano, é muito bonito, tem uns gráficos bem pesados aí pra geração dele, beleza? Mas vamos lá Primeiramente, vou mostrar aqui as opções gráficas, né? Vocês podem ver aqui tudo no Ultra, no máximo no talo aí, beleza? E vamos começar aqui a história, eu já tentei gravar aqui o jogo algumas vezes, mas sempre dá algum problema aqui na hora de gravar que eu faço alguma merda aqui Mas é isso aí, mano, vamos lá, vamos continuar aqui Já vou botar aqui, sim E vamos que vamos aí, mano Esse jogo lindo, maravilhoso aí, Uncharted 4 Então, eu tô aí com um Xeon E5 2640 V4 e uma EX580 de 8GB e 2048 Stream Processors Da 521 RISC Essa placa aí eu comprei no AliExpress também Então vocês podem ter uma base aí da performance dessa placa já com esse jogo E também com os testes anteriores aí em Good of War aí que eu postei recentemente aí no canal Vou deixar aí no card, mas assista depois que terminar de assistir esse vídeo, beleza? Então vamos lá pra gameplay, então, desse jogo insano que tem gráficos incríveis, mano E aí já começa o game Eu acho bacana as pressões faciais, mano Tá muito bacana Ah, o detalhe da água também Muito da hora mesmo E eu prefiro gravar esse início aqui, mano Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né Então, aqui você já pode ter uma base aí da performance do game Nessas configurações do PC, beleza? E aqui a gente já está pilotando o barco aí E tá rodando ali isso Com os gráficos no Ultra no máximo em 1080p Rodando liso aí, rapaziada Processador aí em 39%, 44% De uso Energia da GPU em 105 watts, 107 watts Tá Anotá-lo Anotá-lo aí a nossa placa de vídeo, beleza? Coisa que não aconteceu com o AFX Quem não viu aí os testes do AFX com essa placa de vídeo aí Vou deixar aí no card aí em cima também Esse jogo é muito bonito, mano Dizendo! Dizendo! Eu estou bem! Eu estou bem! Ficando o que? O que? Eu posso fixar isso! Just... Just cover me! Dizendo! Dizendo! Certo! 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 Podem ver que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Mas mesmo assim O game está rodando liso aí Nas nossas configurações, mano E vamos que vamos Saiu até um filme desse jogo, né Com o mesmo ator lá que fez o Homem-Aranha, né Eu olhei aquele filme lá, é muito bom o filme, mano E deu ruim, morremos Nathan Nathan O que vamos fazer com você? Se quiserem uma série desse jogo aí, mano Deixa aí nos comentários, beleza? 60 FPS cravado aí Dá pra gente trazer esse jogo aí até o final Trazer até em forma de live aí Um dia inteiro só desse jogo aí Se vocês quiserem Então é só deixar nos comentários aí Interagem com a gente E o que vocês querem ver também aqui no canal Se quiserem ver Cyberpunk GTA V Sei lá Red Dead Então é só deixar aí nos comentários Então é só deixar aí nos comentários Que a gente traz o vídeo aí pra vocês Beleza, manos? Eu trago aí o vídeo pra vocês aí Então É só comentar aí que eu trago Posso trazer até o joguinho do Harry Potter aí, mano Agora O céu é o limite Tipo, com essas configurações aqui de PC, mano Tá A gente tá usando aí 11 GB de RAM, né, mano? Lembrando aí que eu tô usando em dual channel aí É 16 GB em dual channel Beleza E vamos que vamos A VRAM ali tá quase Usando seus 8 GB, né, mano? Tá em 6.5 GB aí Da VRAM, da placa de vídeo Agora a temperatura ali da 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 placa de vídeo aí tá muito boa 55 graus A energia ali tá oscilando um pouco, né? 105, 110 watts 116 watts E vamos que vamos Começar o nosso Spakur aqui, né, mano? Que é o forte desse game Que é o Spakur Up and around we go Okay, nice and quiet Uh-oh Isn't it our job To help boys like him? In the meantime I'm neglecting the other dozen boys Under my care What do you want me to do? You know my opinion I'm not ready to give up on him yet You can't keep avoiding it Look, I'll Talk to him in the morning Okay? Night, father Good night, sister Catherine E tá insano, mano Os detalhes desse game Que é muito bom, mano Muito Show de bola Vamos guardar aqui E é isso aí, rapaziada A gente tem que sair Pela aquela janela lá Começando Move it, sister O que vamos? É isso, rapaziada Eita Caralho Fiz merda Calma aí Eu apertei uma vez a mais o B aqui, rapaziada Que merda Vamos lá Já matei o Guri uma vez Já matei o Guri uma vez O jogo tá rodando muito bem aí, manos Nas nossas configurações aí Muito bem E vamos prosseguir O que aconteceu? Quase que eu caí de novo Rapaziada Quase que eu caí de novo, rapaziada Vamos lá Vamos lá Isso foi fácil Vamos lá Você não fez isso. Eu... eu fiz. Ou seja, eu pensava que eu fiz. Não, não importa. Vamos levar a rua alta. A rua alta? Só me seguirem. Olha isso. Vamos fazer isso. Então, o que você está acostumado? Estou trabalhando, geralmente. Você ainda está fazendo aquela garota? Oh, Crystal? Ah, eu estou mais de novo, mais de novo. Agora, mais de novo. Ok. Não tem coragem? Não tem coragem? Deu ruim, hein? É só não pensar. É só não pensar que você consegue. Vamos lá. Aí. Nada de mais. Se eu já morrer uma vez, poderia morrer de novo, né? Te matei logo no início do jogo. Muito bem. Muito bom, hein? Sim. Tanto é. Desculpa. 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 Qual é a tecla aqui? Ah, Y. O cara caiu. Vou ter que ir por esse lado aqui, que ele não alcança no outro lado. Isso é uma boa visão, né? Sim. Não é ruim. Você nunca foi aqui antes? Esse particular lugar? Não. Mas você sabe onde você vai, certo? Mais ou menos. Você está aqui, e você me assiste. E vamos que vamos Nossa, achei que eu ia cair Nossa Claro, ela conseguiu Follow-me You know what? How about you take this one? Really? Yeah, really I'll follow you later É agora, hein Deu bom, deu bom E é isso Conseguimos escapar do reformatório Reformatório, convento, sei lá Hospício Que é pra fazer isso aí O cara tem que ser louco Então o cara deve Deve ser um hospício Não, isso é a 500cc Twin O cara tem que ser Eu sei que eu sou uma pessoa mudada. Eu comprei isso com dinheiro. Certo. O que? A única vez que você pega uma arma assim? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você é muito inteligente para o seu próprio bem. Você sabe isso? Tudo bem. Eu tenho esse trabalho. Pais bem. Realmente bem. Mas... Eu tenho que sair da cidade por um pouco. O que é um pouco? Um ano. A maior parte. E então eu vou voltar antes que você conheça. Você está me arrumando. Vamos, não seja tão dramático. Então não foi o suficiente para me deixar nesse lugar? Como você pode fazer isso para mim, Sam? Eu estou fazendo isso para você. O dinheiro que eu faço é para nós. E depois em alguns anos, quando você roube... Alguns anos? Meus? Meus com você. Eu... eu não posso apoiar a mim. Eu vou apoiar. Eu sei que você acha que a orçamento sube. Você não tem ideia. Sim, mas é a melhor coisa para você agora. Ok? Você tem que confiar em mim. Não é verdade. Sim. Nada sobre nossas vidas foi verdade. Mas nós conseguimos. Claro? Claro. Bem... Você sabe... A bicicleta não foi a única surpresa. E eu acho que eu vou ter que roubar a próxima. O que? Eu encontrei a mamãe. Tudo o que o pai pagou, eu caí na compra. Se você está dizendo isso apenas para me sentir melhor... Eu acredito a Deus. Onde? No outro lado da cidade. O que você acha que vamos voltar e voltar? Você vai roubar? É... não é roubar se fosse o nosso para começar. Eu tenho certeza que os policiais não vão ver assim. Então, vamos não ficar roubados. Subiu pelo lado errado da moto, meu cara. Você está pronto para isso? Fala, sim. Isso vai ser mais fácil do que eu esperava, hein? Vamos ter que fazer melhor do que isso, amigo. Vamos começar. Vamos. O cara deste gringo sabe me table. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei. Isso é grave, que você gosta de jogar, hein? Como é isso? Vamos lá. Vou a paliza. Vamos lá. Caralho, acho que eu me empolguei um pouco jogando o jogo aqui, mas não estou nem falando mais sobre esse negócio aí do Xeon da X580. O que é isso? E é isso meus caras, já estamos terminando aí o capítulo 1 né, do game aí, então como vocês puderam ver, rodou muito bem aí nessas configurações do PC né, agora o nosso amigo aí vai pra solitária, o Nathan. E é isso manos, o jogo é muito bom, os gráficos ficaram maneiros né, com os gráficos no Ultra no máximo no talo aí, nas configurações do nosso PC aí rodou muito bem, um jogo aí da geração passada do Playstation 4 né, então rodou liso, 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 praticamente quase o tempo todo em 60 FPS beleza, então basicamente é isso manos, gostaria de convidá-los se chegou até aqui a se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal beleza, e deixa nos comentários aí quais os próximos jogos aí vocês querem assistir aqui no canal beleza, então até a próxima, fiquem com Deus e falou!